A gente viu aí os destaques, o Douglas Dias, do Floresta, o Tony, pelo Paysandu, o Marlon e o Nicolas. Na vitória do Paysandu, inclusive, o Marlon brilhou bastante, o Nicolas também participou da jogada. É um jogador que tá realmente há muito tempo sem marcar, mas quando pode também ajuda aí na criação das jogadas e tenta participar dos gols também. Vamos ver se é hoje que o Nicolas consegue marcar 14 partidas já. A última vez foi no dia 4 de abril. Muita coisa. Conhecido aí como Cavani da Curuzu. Agora sim, bola rolando. Vamos para os primeiros 45 minutos. A área pode pintar o chute, o cruzamento feito. A bola bate no travessão, que perigo. Um susto para o Vitor Souza. E a primeira chega. Tem passagem do lado direito, se mandava o Israel. Ele preferiu o passe. O Zenato coloca na frente, levanta a cabeça, tentou mandar para dentro da área. A defesa do Vitor Souza. Na bola, Tony. Também Alisson Mira. Vem o Tony. Mandou bonito no travessão. Que pancada do Tony. O Vitor Souza nem foi na bola. Vamos bater de novo. Vamos. Estava entre o Alisson Mira e o Tony. O Tony bateu bonito, bateu forte. Olha só a repetição do lance. Autoriza o árbitro. Vem cobrança. Quando o levantamento, faz o corte. Sando o cartão mais uma vez. Cobrança curta de escanteio do Floresta. Batida de lom. E o Pai Sandu vem vindo com o Robinho. Levantou dentro da área. Passou pelo Nicolas. Uma bola parada para o Floresta. Está tendo algumas oportunidades. Levantamento feito. A subida foi lá no alto. Apesar de não criar, não joga mal. Olha o levantamento passou. Tem uma torcida impressionante. Faz falta demais. Bora para o segundo tempo. Que perigo. Eduardo. Mandou para ele. Elton tem a chance. Mandou direto nas mãos. Oferecida nessa falta. Vem o Bruno. Tem a chance. Perna esquerda. Pancada. Passou mais perto dessa vez. Bruno Paulista. Ele que fez um gol contra o Tombense. Marcou nos acréscimos. Tinha entrado durante a partida. Olha que chance tem o Pai Sandu agora. Marlon. Fez o cruzamento. Vai fazer, Nicolas. Como a gente falava. Vamos ver. Levantamento dentro da área. O Pai Sandu vai tentando de novo. Pediram um toque de mão. Agora é momento polêmico. A arbitragem já existe. Jonathan. Abre esse jogo. Toca de lado. Olha o Pai Sandu defesa. Essa bola entra. Gol do Pai Sandu. É gol do Papão. Perema estava lá. Comemorando. A gente vai vendo que o ouro puxa. Pelo amor de Deus. Não. Isso não tem. Que coisa, hein? Vamos ver isso aí. Levantamento feito. Vai pintar o segundo. Gol do Pai Sandu. Gol do Pai Sandu. O Denilson estava lá dentro para fazer o segundo. É o gol do Alívio. É para ampliar ainda mais. O gol do Pai Sandu.